Ingressos para o Money in the Bank já estarão disponíveis esta semana na tela os nossos colegas que fazem a apresentação em inglês, o Marco Fara ao lado de Roberto Figueroa. Nesse dia 30 de maio aqui nos Estados Unidos é comemorado o Memorial Day, o feriado, o dia da lembrança, que homenageia a todos que deram suas vidas em defesa desse país. Um feriado patriótico voltado principalmente às Forças Armadas dos Estados Unidos. E assim, a WWC une a tantas entidades homenageando no Memorial Day. Eles não foram voluntários para morrer. Eles se voluntariaram para defender os valores que fazem a nossa civilização. O que significa ser altruísta? E ter a coragem de colocar os outros em primeiro. Todos são homenageados nesse dia da lembrança. Em cada geração, temos aqueles que se sacrificaram por um ideal. E nesse dia, honramos estes homens e mulheres corajosos que lutaram pela liberdade. Os homens e mulheres que lutaram pela liberdade. Desde a Primeira Guerra Mundial até a tempestade no deserto. Do desembarque na Normandia ao Afeganistão. Agora olhamos estes momentos, eventos que definiram a nossa história. Os sacrifícios, as batalhas. E lembramos aqueles que fizeram o sacrifício máximo. O Presidente Ronald Reagan once said. Para honrarmos as suas memórias, temos o compromisso de defender seus sacrifícios e sempre lembrá-los na defesa dos valores desta nação. Esse dia da lembrança é de gratidão àqueles que nos moldaram. Aqueles que nos moldaram. Que nos guiaram. E estarão em nossas vidas para sempre. Esse dia da lembrança é de reverência e respeito. E nesse dia dizemos obrigado. Obrigado. esta saudação dos integrantes do universo WWE em Iowa. empilhado com o forte apelo às cores desse país. No ringue já temos a presença das nossas super estrelas Rhea Ripley. Pesadelo e Liv Morgan. Quem diria Roberto Figueroa elas chegaram a formar dupla no passado. parece muito distante esse passado entre as duas e depois disso é uma lavada. a Liv Morgan só perdeu para a Rhea Ripley não só perdeu como sempre foi surrada pela Rhea Ripley. Nossa cabeçada da Rhea Ripley. essa duas vezes a Rhea Ripley penta a cabeçada ali do peito a Liv Morgan e esse filme a gente já viu várias vezes. Açura e em cima da Liv Morgan tenta se defender como pode a Liv Morgan não é à toa que a Rhea Ripley tem um apelido de pesadelo pega a Liv Morgan olha o que está fazendo a Rhea Ripley opa escapou a garotinha vai para um slipper hold tenta nessa gravata tirar o ar da grandalhona a Rhea Ripley de um lado para o outro bate mais uma vez argola de metal não solta a gravata a Liv Morgan foi para três cantos do ring a Rhea Ripley e a Liv Morgan não solta a gravata querendo o que que é isso contagem um dois tirar o fôlego aqui não deu certo nos cantos vai então na lona antes disso a Liv Morgan foi atirada como uma boneca de pano nesse filme a gente já viu como ele disse várias vezes a Liv Morgan continua insistindo as cordas opa erro da da Rhea Ripley vamos ver se a Liv Morgan aproveita fatura nas costas isso a resposta da Rhea Ripley mais uma patada desde que ela entrou para o Judgment Day no dia do julgamento o grupo do Ed se transformou em uma grande arma daquele grupo olha o que está fazendo estrangulando a garotinha a Liv Morgan a Gismi dizendo não pode não pode eu admiro que não tenha mais ainda seguidores o Judgment Day Ed fez um convite aberto para qualquer um investiário olha só tentava trazer para um Alabama slam para a sorte da Liv Morgan mas quem é que vai que a André andar com aqueles caras Roberto são as chamadas más companheias talvez o grupo mais forte do momento fora o Bloodline lá e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri